Olha só pessoal, que maravilha! Tô aqui no Moda 172, no Setor Azul Brusas ali pessoal, de 30 reais Demora pessoal, moletom Temos moletom aqui também E o telefone que eu li passo, tá bem aqui 81 Pernambuco, 9 na frente 730266 E 14 Vim pra cá pra eu mostrar pra vocês aqui Essas brusinhas pessoal, 30 reais Muito bonita aqui Uma mais linda que a outra Olha o detalhe nessa preta aqui Tá vendo que legal? Gostaram? Também gostei Show de bola! Vem ver essas brusinhas pra vocês verem aqui de frente Olha só que bonito Olha só que legal Show de bola Essa aqui pessoal é trabalhada na pesaria Você já viu tanto diamante assim? Olha só Essa é bem grandona, de ventinho Que legal, gostei muito da ideia Tá vendo que bonito? Você comprou uma brusinha dessas Essas já são uma mulher rica Toda trabalhando na pedra Tá vendo que maravilha? Temos esse shortinho também Que é um espetáculo de peixe Bem em conta mesmo Quer saber do preço? Tu vai saber do peixe agora Então tá o tamanho aqui, tá bom? Ô mãe, o valor desse short tá de quanto? O valor do short? 35, pessoal 35 reais Muito legal Então vem pra cá pra tu ver Ô mãe, me diga uma coisa Esses moletões, tá de quanto? Esse fatio 25 E a bruta 35 Excelente, muito bom Pessoal, olha só a oportunidade de olho aqui Olha ali em cima Dá um zoom aqui pra vocês verem Olha ali em cima, tá vendo? Que legal 35 reais, pessoal O adulto aqui, o moletão Simplesmente um espetáculo Muito bom mesmo Excelente Então vamos pra cá Ô mãe, me explica uma coisa A partir de quantas peças? Pedido mínimo Para as cursões e transportadoras 10 peças 10 peças? A senhora faz correios? Não, só as cursões Só as cursões Pronto, então é isso Pessoal, o nosso contato tá bem aqui Cadê? Cadê? Deixa eu focar Celular não ajuda Ajudou, ajudou Pronto, aqui Demora, pessoal Moletão Vai lá no Instagram da turma Segue a turma lá Que você não se dá bem, tá bom? O telefone, pessoal 8, 1, Pernambuco 9 da frente É... 7302-6614 A rua, pessoal É... Mora em 172, setor azul Rua A O box aqui é o 26 ao 28, tá bom? Então é isso A oportunidade de olho Que você não ofereceu Ao ligar Eu pedi de estudar Através desse canal Pra gente É o caro Meus conhecedores Leva esse time pra quem tá começando Montar seu loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente Como você fala A gente tá O Dubai Das computador, tá bom? Então é isso Quer ganhar dinheiro Liga pra gente Pessoal, mais uma vez Moda ser Santa Cruz Interior Do meu Cairnambuco Olha só Que coisa mais linda aqui Que coisa mais linda aqui Que coisa mais linda aqui Que coisa mais linda aqui